Teve pouquíssimas coisas, teve algumas coisas boas ainda que o Lula já fez, ele reduziu alguns impostos aí de 500 e poucos itens, só que eu particularmente não peguei a lista completa, talvez seja somente impostos sobre coisas que os amiguinhos deles que ajudaram a pagar a campanha vão ser beneficiados, mas eu vi que teve uma redução de 500 e poucos itens agora de impostos que foram reduzidos, que não vão chegar na gente, ou pelo menos eu não peguei a lista completa, desculpa, e agora teve essa redução dos impostos sobre os carros, que é pouco mais é alguma coisa, então eu só vou comemorar reduções de impostos, eu só vou comemorar reduções de impostos, menos impostos, mais dinheiro na mão das pessoas, para as pessoas saírem do curral intelectual que elas estão, mas eu acredito que o Dilma, que o Lula, que é o ex-condenado, o ex-presidiário, eu acredito que ele vai ser empichado, eu acredito que ele vai ser empichado, aqui tudo só aumentou, é, tem esse grande problema né, o Lula vai lá taxar a blusinha da Shen do AliExpress, e daí libera redução de imposto de carro de 60 mil né, que pobre que compra carro de 60 mil, você acha que pobre compra carro de 60 mil? Pobre vai comprar um carro usado, vai comprar um carro mais velho, um carro mais barato né meu, então, é essa, é essa tipo de incerteza, esse tipo de incapacidade que o governo tem né, que é, essa, esse bate a sopra parece, tá ligado? Não, mas a gente baixou imposto aqui, mas cara, ao meu ver, seria muito mais importante para a política nacional né, para o mais pobre, se eles falassem, não, 50 dólares não tem imposto na Shopping e na Shen, mas aumenta 10% o imposto sobre o carro, o carro novo né, o carro zero quilômetro, porque pobre não compra carro de 60 e poucos mil, mas pobre compra blusinha na Shen, cabinho, besteirinha no AliExpress, por exemplo, entendeu, eu acho que ajuda muito mais a economia, ajuda muito mais o pobre, se fosse feito o inverso né, só que essas inconsistências é o padrão da esquerda né, então eles reduziram os impostos sobre os carros acima de 61 mil reais, mas estão taxando os pobres que estão comprando blusinha na Shen né, então é, 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 essa inconsistência é muito maluca né, e agora se a gente for analisar, por exemplo, falando dessa, acho que ligando com essas taxações de blusinhas da Shen e tudo mais, a gente tem essa parada que aconteceu agora com a Magazine Luiza, a Magazine Luiza divulgou os lucros da empresa e eles tiveram o maior prejuízo dos últimos 10 anos né, e eu particularmente abomino a Magazine Luiza né, eu abomino a Magazine Luiza, eu não vejo a hora dessa empresa quebrar né, eu vou comemorar, vai ter churrascada, vou fazer churrascada, vou fazer festa quando eles quebrarem, porque eu particularmente desprezo como ser humano a Luiza Trajano, que é a dona da Magazine Luiza, que durante a pandemia ela falou uma das coisas mais idiotas, que eu já vi alguma pessoa multibilionária falar, que foi que eles, eles conseguiriam se manter por mais um ano né, pelo bem dos funcionários e do povo, eles queriam que se, deixar, manter todas as lojas fechadas por mais um ano, eles manteriam, e claro, óbvio né, pra eles, pra eles a pandemia foi uma das melhores coisas que aconteceu, a melhor e a pior, por quê? Porque eles, como eles estavam investindo fortemente no comércio eletrônico, comprando Kabum, diversas outras empresas, e tendo, e evoluindo muito, a Magazine Luiza, querendo ou não, foi uma das empresas que investiu muito em comércio eletrônico né, em lojas online né, só que, como isso fez muito bem pra eles durante a pandemia, porque eles continuaram vendendo pela internet, como se não tivesse acontecido, entendeu? Pagando uma de, ah não, se tiver que manter fechadas as lojas, a gente mantém, tá tranquilo, só que, ao mesmo tempo, a Magazine Luiza foi uma dessas pessoas aí, que queria que as coisas fiquem fechadas, porque a cada mês que as lojas ficavam fechadas, quantos concorrentes fecharam da Magazine Luiza? Quantas lojas menores, que não vieram lá daquele boom de créditos, da linha branca lá atrás, quando a Dilma liberou, e tudo mais, quanto, quantas empresas não tinham o cacife, o crédito né, que a Magazine Luiza tinha, né, e foram quebrando, então pra eles, a cada dia fechado, era menos concorrentes no mercado, entendeu? Só que daí, aí acontece, isso foi muito bom pra eles no primeiro momento, foi muito bom pra eles no primeiro momento, por quê? Porque várias lojas foram fechando, várias lojas concorrentes foram quebrando, enquanto eles se mantiveram super tranquilos ali, porém, isso criou, né, isso criou um grande problema pra Magazine Luiza, que eu vi na minha família, minha mãe nunca tinha, minha mãe nunca tinha comprado um chiclé online, minha mãe, durante a pandemia, começou a comprar online, a tia minha, né, ele manda minha mãe, começou a fazer o quê? Comprar, comprar online, então, toda aquela aura que tinha de superioridade, que a Magazine Luiza tinha, era, ah não, vamos, vamos nos manter fechados pelo bem dos funcionários, pelo bem do povo, tava todo mundo trabalhando normal, enviando, você tá tão ligado nisso, né cara? Então, a questão é, que eles fizeram uma sinalização de virtude, a Magazine Luiza fez uma sinalização de virtude, falando, ah não, mas é que nós somos bonzinhos, ou algo do tipo, enquanto na verdade estavam ganhando muito dinheiro e enriquecendo mais e mais e mais, porém, durante a pandemia, criou-se todo esse novo mercado de pessoas que começaram a comprar pela primeira vez na internet, e só que agora, tu acha que essas pessoas tão comprando na Magazine Luiza? Tu acha que essas pessoas tão comprando na Magazine Luiza? Não, só tão comprando na Xen, na Shopee, tão comprando em outro, na AliExpress, tão comprando em outro, tão comprando na Arcado Livre, ou em outros centenas, milhares de opções que tem na internet hoje, entendeu? Então, a Magazine Luiza pregou que eles eram bonzinhos, que não sei o quê, que papapá, que podia manter fechadas as lojas, só que agora eles estão colhendo exatamente aquilo que eles pregaram, né? Eles estão colhendo exatamente a parte boa e a ruim ao mesmo tempo. Então, a boa foi, muitas lojas fecharam e o faturamento deles foi subindo durante a pandemia, e agora tá caindo porque as pessoas tão comprando em outros sites, tá? E eu vou ser uma das pessoas que quando a Magazine Luiza quebrar, fechar, porque é só uma questão de tempo até eles quebrarem, fecharem e tudo mais, tudo que eles encostam vira merda, né? Tudo que eles encostam vira um coquetel molotov de corrimento vaginal, então é só uma questão de tempo até eles quebrarem, né? E quando eles quebrarem, churrascada vai ser por minha conta, porque eu desprezo a Magazine Luiza com todo o ódio dentro do meu coração.